É com grande satisfação que participo desta cerimônia de abertura do painel Telebrasil. O setor de telecomunicações encontra aqui um espaço qualificado de encontros e reflexões. Por este motivo, também parabenizo os organizadores por mais esta edição do evento. Para o Ministério, estar aqui é sempre uma boa oportunidade para ouvi-los e, ao mesmo tempo, compartilhar nossas ações, nossas visões sobre o setor e, é claro, as conquistas alcançadas. Já somos mais de 105 milhões de brasileiros conectados. Hoje também temos mais cidades, lares e pessoas incluídos digitalmente. Avançamos particularmente nas regiões menos atendidas e, com isso, diminuímos o hiato digital em nosso país. Entre janeiro de 2010 e julho de 2014, os acessos à internet em banda larga cresceram quase 700%, saindo de 19 milhões para 156 milhões de acessos. No que toca especificamente à banda larga fixa, os acessos cresceram 87% no mesmo período, com destaque para as regiões norte, senador, que cresceu 137%, e nordeste, que cresceu 146%. Isto se deve, entre outros motivos, ao aumento da participação percentual dos acessos do pacote banda larga popular, que hoje já está disponível em mais de 4.600 cidades. Por seu turno, os dados de banda larga móvel são ainda mais expressivos. Os acessos nesta categoria aumentaram de 7 milhões para 132, entre janeiro e julho de 2014. Isto representa um acréscimo de 1.779%. A redução das desigualdades regionais também pode ser verificada neste caso. Os acessos cresceram mais nas regiões norte, 2.089%, e nordeste, 2.779%, do que no restante do país, que cresceram somente 1.779%. Os domicílios brasileiros também espelham esta grande melhoria nos acessos à internet. Segundo a última pesquisa TIC Domicílios, temos 27 milhões de lares conectados. Entre 2011 e 2013, o percentual de acesso passou de 36% para 43%. O crescimento do acesso à internet nos lares das classes C, B e E foi particularmente relevante. Enquanto na classe C passou de 33% para 39%, nas outras duas, B e E, indo de 4% para 8%. Dobrou este número. Na área rural, o acesso também quase dobrou, passando de 8% para 15%. Estes resultados espelham de um lado o incremento dos investimentos do setor privado, que entre 2010 e 2013 somaram quase 97 bilhões de reais. Por outro lado, refletem também as políticas e os incentivos públicos federais, e o incremento acentuado do poder aquisitivo da população brasileira ao longo dos últimos anos. De sua parte, o Ministério das Comunicações precisou, para além de valiosas parcerias dentro e fora do governo, realizar importante trabalho de reorganização interna. Nós, a Anatel e a Telebrás, evoluímos juntos, como entidades públicas integradas, impulsionadas pela urgência de ver, no mundo real, o Brasil que tínhamos em nossas mentes. O resultado é que hoje somos entidades mais maduras, modernas e estruturadas para os desafios que estão adiante. As políticas públicas na área deverão continuar respondendo ao necessário aumento da cobertura das áreas rurais, ao incremento do número de municípios servidos por redes de fibra óptica de alto desempenho, a melhoria contínua da velocidade média da nossa internet, a redução dos preços dos serviços, e, é claro, a entrada definitiva do poder público em todos os níveis no campo do governo eletrônico. Parte importante destes desafios começa a ser vencida em ocasiões como esta, ao dividirmos o mesmo espaço, propício ao encontro e à reflexão sobre o setor, temos toda a oportunidade de avançarmos juntos por um país mais conectado, em benefício de mais brasileiros. Muito obrigado.